A fundamental, eu acho que é mais um exemplo gratificante do quão válido e importante é ter uma atenção próxima ao cliente e juntar a sua solução de negócio, soluções inteligentes. No caso, com inteligência artificial, que possa estudar melhor nuvens de palavras, as metodologias, os processos utilizados durante um atendimento ou num processo de vendas e com isso fazer de uma maneira muito mais inteligente e eficaz o atendimento ao cliente que traz uma melhor conversão. Isso ajuda o cliente a entender o que ele está comprando, ajuda a empresa a oferecer e esse reconhecimento, esse prêmio através da cliente SCA que a gente teve de grande orgulho para a companhia em nome da Sky, a gente fica muito feliz em saber que isso também se tangibilizou de certa forma muito evidente como um reconhecimento para a empresa. A gente fica muito satisfeito em poder estar aqui para, mais uma vez, nesse momento importante, representar a nossa empresa e também ser a cara dos clientes aqui, de uma certa forma, ter o rosto dos clientes através desse reconhecimento que a empresa recebe aqui nesse evento de hoje.